Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu vou fazer umas dicas práticas aqui só pra você estar decorando a casa de vocês, fazendo vaso, porta velas, enfim. Com essa massa e essa técnica dá pra fazer várias coisas que vocês queiram também. Rusca, certo? Você pode pintar, pode deixar no cimento, mas antes de começar o nosso passo a passo, peço a vocês que se inscrevam no canal, caso você não seja inscrito ainda. Ative o sininho para novas notificações de você ser avisado para outros vídeos. E compartilhe nossos vídeos nas redes sociais de vocês também. Comenta lá embaixo se vocês estão gostando do nosso vídeo, do nosso conteúdo também. Tá bom? Então vamos começar a fazer o que? Aqui eu vou usar um poto desse de areia. Essa areia aqui tá peneirada pra uma e meia de cimento. E aqui a gente mistura. Essa massa tem que ficar meia mole, mas também não tão mole. Tá bom? Vamos fazer aqui com vocês. A consistência é essa aqui ó. Tá certo? Então vou arrumar aqui pra gente começar a fazer o nosso projeto. Ó pessoal, vamos precisar desses saquinhos aqui ó. Tá bom? Então vamos lá em fita. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal 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 Meus amigos Finalizamos mais um trabalho Espero muito que vocês tenham gostado desse Quem já gostou e não foi inscrito ainda Aproveita se inscreve E ativa o sininho para novas notificações E você ser avisado para outros vídeos que virão Deixa um joinha Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês também Comente lá embaixo se gostou e até o próximo vídeo se Deus quiser um forte abraço E aí E aí E aí E aí E aí